E um morador da cidade de Carmésia, no Vale do Rio Doce, enfrenta enormes problemas por ter sido dado como morto. O homem que tem problemas de saúde e está desempregado não consegue acesso a benefícios do governo. O documento emitido há dois anos atesta que Manuel Ferreira de Souza está morto. Mas olha ele aí, conversando com a nossa equipe. O morador de Carmésia, no Vale do Rio Doce, pede socorro porque não consegue desfazer a confusão. Tudo começou quando ele tentou sacar o Bolsa Família e não conseguiu. O benefício havia sido cortado pelo governo. Manuel então foi até um cartório e teve acesso a um atestado de óbito com o mesmo nome, sobrenome e CPF dele. De acordo com o documento, Manuel teria morrido no dia 23 de maio de 2018, aqui no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Mas ele garante que sequer passou pela unidade de saúde nessa data. Nunca fui internado no Hospital da Baleia, eu fui lá fazer uma consulta, aproximado de 20 anos. Ele explica que tem problemas de saúde e está desempregado. As dificuldades são ainda maiores por não conseguir sacar o auxílio emergencial do governo. Quando eu fui sacar a segunda parcela, o pessoal está falando comigo que eu não tenho direito mais. Por conta de que? Eles acham que eles cruzaram os dados e viram que eu estava em hobby. A minha vida está de cabeça para baixo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Esta é a carteira de identidade do Manuel que está vivo. Aqui dá para ver que ele nasceu em 24 de agosto de 1977, na cidade de Carmésia, em Minas Gerais. E é filho de Maria da Conceição de Souza. O Hospital da Baleia informou que no documento apresentado pelo paciente morto em 2018, constavam o mesmo nome, sobrenome, CPF e data de nascimento de Manuel. As coincidências não param por aí. Até a mãe deles tem o mesmo nome, Maria da Conceição. A diferença é que o sobrenome da mãe do paciente é Soares e não Souza. Outra diferença é a naturalidade. O falecido é de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Nesta internação foram apresentadas as documentações como carta de identidade e CPF. E durante todo o momento da internação, ele estava acompanhado de familiar, que o acompanhou até o dia do óbito, que foi no dia 24 de maio de 2018. O atestado de óbito foi feito utilizando exatamente esses documentos apresentados na data de sua internação. De acordo com uma nota enviada pela Receita Federal, não há indícios de que o homem que morreu e o Manuel de Carmésia tenham usado o mesmo número de CPF. Para a Receita, o erro teria ocorrido na hora do registro do óbito, que é feito eletronicamente por meio de um convênio entre cartórios. A Receita confirmou que o documento do Manuel que está vivo foi suspenso por dois dias, mas afirma que ele já foi regularizado em maio deste ano. Enquanto isso, o Manuel continua sem o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Você vai lá no Ministério da Fazenda, dá com o CPF e está nativo. Mas você vai lá na Caixa Econômica, você vai lá no órgão público, vai tentar fazer esse auxílio emergencial, você não consegue fazer. A orientação desta advogada é que ele procure a justiça o quanto antes. Além de resolver o problema, ele pode ser até indenizado. Isso não pode ser considerado um mero de sabor. De fato, uma declaração de morte, uma certidão de óbito lavrada no nome dele, sem que haja consentimento, muito menos até porque ele está vivo, isso daí pode ser gerado uma ação de indenização por danos morais, que pode ser requerida por ele em âmbito judicial, pela questão do transtorno e toda essa questão que ele passou. Então, vamos lá.